Música Dezenas de trabalhadores da fábrica de transformação de vidro para a indústria automóvel de Santiria da Azoia protestaram contra a proposta de despedimento coletivo. Exigem a intervenção do governo. Continua o braço de ferro entre trabalhadores, sindicatos e a multinacional francesa Saint-Gobain Securite, a única empresa em Portugal que produz vidro para a indústria automóvel. Indignados com a proposta de despedimento coletivo, esta quinta-feira várias dezenas de trabalhadores da fábrica de Santiria da Azoia protestaram frente ao Ministério da Economia em Lisboa. Exigem a intervenção do governo para travar o processo. Não compreendemos, há bastante mercado, tanto em Portugal como fora de Portugal. Há clientes à espera de encomendas que ficaram também incrédulos com esta situação porque estavam à espera, tinham encomendas, têm o produto para entregar, os trabalhadores vieram de férias e foram confrontados com a empresa vai encerrar, parem as máquinas, isto para já hoje. Foi mesmo assim. A empresa justifica o encerramento da fábrica com os prejuízos que superam os 8 milhões de euros. Mas a autarquia de Loures critica os planos da empresa que quer mudar a operação para países como Marrocos, onde os custos são mais baixos. O que acontece nesta unidade é que como o grupo foi retirando produção para outras fábricas noutros países, é evidente que produzindo menos os resultados não podem ser positivos. Mas isso deve-se apenas às opções deste grupo económico que resolveu transferir para outros sítios aquilo que se produzia na fábrica de Santiria. É portanto um artifício e há todas as condições para esta unidade continuar a ser produtiva e continuar a ser lucrativa. Para já há apenas o compromisso de uma reunião na próxima semana entre o Governo e a comitiva que representa os trabalhadores em risco de despedimento coletivo.